Boa tarde, você que acompanha o nosso canal Sra. Roceiro Estamos aqui mais uma vez conferindo o nível das águas na ponte Demócrito Rocha Aqui em Iguatú Você acompanha aqui o nível das águas Baixou um pouco de ontem para hoje Mas ainda continua aqui na régua, no número 12 Tem bastante água ainda, tá certo? Essas águas descem diretamente para o sul de Orois Orois que teve uma recarga positiva de ontem para hoje 15 centímetros, é muita água, né? E o rio continua fluindo aqui Bastante água aqui em Iguatú A gente vê pela correnteza das águas que está bem forte Então deve chegar mais água daqui para a tardezinha Choveu forte hoje à tarde aí Nas cabeceiras do rio Tem uma notícia também que o açude do Mucém Aumentou a sua sangria novamente, né? A água do Mucém cai no Cariú E se encontra aqui com o Jaguaribe Desce também para o açude do Orois, tá certo? Então você fica ligado aqui A informação, régua número 12 Número 12 nesta tarde de quinta-feira 30 de março de 2023 Aqui em Iguatú, tá bom? Já choveu bastante aqui em Iguatú hoje Tem aí também A previsão de precipitação de chuva hoje à noite O tempo continua bem fechado E a gente mantém você informado por aqui Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau 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 Tchau